Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Batia fácil na bola demais, cara! E você já deu muita massagem? Já? Já, mas também uma mala direta! Não é essa não, professor! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Buscamos informações e competências que agregam e que nos trazem a expectativa e a esperança necessária para um bom trabalho e cumprimento dos projetos e dos planos que temos. Então, oficialmente, dar as boas-vindas. Obrigado, professor. Desejar um bom trabalho ao professor e a todos nós e que todos os objetivos que temos para a temporada e para o projeto possam ser realizados. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. A primeira meta é a permanência na primeira divisão. Só que se você ficar mirando ali o 16º lugar, fica um negócio meio perigoso. Então, a gente tem que mirar alguma coisa acima, mirar uma sul-americana aí, pelo menos. E aí, se por acaso não bater no objetivo ali, você não corre risco, não tem susto. O que a gente passou para os atletas é justamente isso. O brasileiro, você não pode escolher adversário, não pode escolher campo, não pode escolher clima. Todos os jogos são importantes, todos os jogos são decisivos, são decisões, porque é ponto corrido. Não volta atrás. O jogo do Botafogo aqui fez uma grande atuação, sofreu um gol no final. Esses dois pontos aí, você vai buscar outros. Esses dois aí você não busca mais, você já ficará para trás. Então, essa atenção, o nível de atenção que é o nosso tem que estar o mais alto possível, sempre. Mas eu acho que nós temos atletas aqui em condição de nos levar a fazer uma boa campanha. Eu acho que demanda tempo de a gente colocar nossas ideias, de passar o que a gente pensa de futebol para eles. Não dá para chegar agora mandando, quem entende, colocar muitos conceitos em dois dias de trabalho e três para jogar domingo. Você tem que colocar alguma coisa que você pensa, jogar no domingo, trabalhar outra semana, colocar mais alguma coisa, para aí sim eles ir entendendo e a equipe evoluindo. Eu venho de um trabalho de 102 jogos em um ano, quase um ano e oito meses, na frente do Havaí, que é uma equipe que também vinha mudando de muitos treinadores. Então, hoje você conta nos vezes um treinador que completa 102 jogos e interruptos em uma equipe. Então, se a gente completou isso é porque alguma coisa a gente agrega de positivo, não só no trabalho em campo, mas interpessoal, mas gerenciamento de pessoas, gerenciamento de grupo. A gente consegue fazer de uma maneira positiva. Então, não me preocupo em nenhum momento, eu sei onde estou pisando. Estou pisando em uma grande equipe, campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil, uma instituição reconhecida a nível nacional. Desde que eu acertei aqui, o telefone não parou todo mundo cumprimentando, feliz, eu estar vindo para cá, porque todos sabem que eu estou vindo para uma das grandes equipes do futebol brasileiro. A realidade é essa. Não está em um grande centro, talvez, ou em um centro que tem mais divulgação, mas a gente sabe da grandeza do esporte. Eu venho muito feliz e muito disposto, como você viu aí, a trabalhar e tentar agregar. O campeonato está iniciando. A gente tem que estar sempre com as portas abertas para bons reforços, para jogadores que venham, mas a gente depende muito da situação de mercado. E aí, para isso, a gente tem o Klaus, tem o Guilherme, tem o Leonardo, enfim, tem toda a direção do clube aí, não vou começar a citar o nome, eu não conheço todo mundo ainda, mas temos aí pessoas para analisar junto conosco, comigo, com o meu auxiliar, as opções de mercado. Eu acho que a gente tem que procurar trazer o maior número de jogadores possível, desde os jogadores que venham qualificar o elenco. A gente está só a quantidade. Agora, trabalhar com 25, ele trabalha com 25, trabalha com 28, trabalha com 30, não existe um número mágico. Então, o que a gente quer é qualificar o elenco sem desqualificar os jogadores que estão aqui. Nós temos grandes jogadores aqui, jogadores que podem ajudar muito o esporte, que às vezes podem não estar no seu melhor momento, mas que a gente vai buscar, vai buscar que estejam no seu melhor, vai tentar extrair o melhor de cada atleta, dar moral para esses que estão aqui, e que eles saibam que quem vier vem para agregar também, vem com o pensamento de se somar a eles e fazer a equipe melhorar. Eu acredito muito em equipe organizada, né? Aí, de acordo com os atletas que você tiver à disposição, você organiza a sua equipe. Eu não posso vir com uma ideia formada. Ah, meus times jogam sempre desse jeito. E eu chego aqui, tem jogadores com uma característica diferente, em um bom momento técnico. E aí você não pode tirar esses jogadores que estão em um bom momento técnico e colocar outros que não estão tão bem só para fazer aquilo que você quer. A gente tem que fazer o que é melhor para o grupo. Então, eu penso em equipes organizadas. E a equipe organizada pode ser organizada no 4-1, 4-1, pode ser no 4-2, 3-1, pode ser organizada em bloco alto, em bloco médio, em bloco baixo. Tem que ter organização. Isso aí é fundamental. Organização com qualidade. Então, é isso que a gente vai buscar. Eu não vou te cravar que eu vou jogar de uma forma ou de outra, porque eu posso te falar uma coisa aqui. Em uma semana de trabalho, eu vou identificar que dá para jogar de uma outra forma, que a gente vai ter mais sucesso. O que eu tenho, o que eu posso passar para vocês é assim. Eu não uso futebol como tese de mestrado. Eu não quero mostrar para vocês que o meu jeito é o certo. Eu quero montar o time do jeito que a equipe ganhe e faça um grande campeonato. Depende se é o meu jeito de preferência ou não. Podem acreditar que eu vou fazer um grande trabalho aqui. E pelo que eu percebi dos atletas aí, da disposição deles no treino, da vontade deles de querem fazer acontecer, eles vão me ajudar bastante nisso.